Olá pessoal, nossa querida cantora Thaís Eis acabou de postar um vídeo nas nossas redes sociais mostrando o churrasco que está acontecendo em sua casa ela chamou e o Biel, seus amigos, para participar desse momento tão especial Thaís também mostrou todos seus dotes culinários e cá entre nós, pessoal, a Thaís cozinha muito bem antes de começar o vídeo, quero pedir para você que está assistindo deixar um joinha, se inscrever no nosso canal, que é muito importante bora assistir o vídeo boa tarde, hoje tem churrasco aqui em casa só consegui ficar pronta agora fiz almoço, fiz torta vou acompanhar o churrasco, vamos ver quem estava fora que chegou porque eu ainda nem fui lá fora, gente ó, vi esse vestido lindo ontem hoje, na verdade, olha isso, que lindo mas tá com essa cordinha, eu vou rancar gente, fiz torta hoje, ó hoje tem brigadeiro olha que delícia aí pessoal, ó, churrasquinho aqui na cadastaria ó coraçãozinho ó ó ó comida boa ó ó cara é muito ousadia ó ó ó poridiana é o que aqui agora? vagabundagem? é, você tá eliminado, tchau vamos falar com quem ainda tá no título vai dar quem hoje uuuuuh agora o Patrick vai comer o que ele ama, né Patrick? vou começar ó ae, 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 ae gostou? você gostou da linguiça do gigante? não, é porque eu comerei por conta de linguiça, né? você tem que decidir agora o Patrick vai comer o que ele ama, né Patrick? ó ae, ae